Lucha, Lucha...Lucha... Lucha...Xis proactive Boa, boa, boa Boa, boa, boa Caraca, mano Lago Calma, calma Calma, calma Fica na esquerda Ele é seu nome Ele está ficando quieto Ele está ficando perdendo Ele está ficando perdendo Power Power Mantenha Caralho, está muito largado Morreu, Madara Ele é seu Capira antes do tempo Capira antes do tempo Caralho Continua Continua Ele não tem Não estou tomando Capira Não estou tomando Capira Venecio Meu Deus, eu tomei 7 Capira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Morreu pela entrada Mantenha 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 Boa, boa En每 Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. 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 Bora, bora, bora. 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 Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. 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 Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. 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 Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, 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 bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora.